Boa noite a todos. Primeiramente, a notícia da ponte sobre o Ribeirão Claro. Ponte que todos, a maioria desses vereadores que estão presentes, estivemos em Cuiabá junto com o secretário da CINFRA, Marcelo, infraestrutura, pedindo providência para que solucionasse o problema. Sabemos que aquele bueiro não ia resistir. E infelizmente veio a estourar numa época em que não só os produtores, à época da colheita, todos os moradores da região, Araguainha, Ponte Branca, que têm acesso a MT-100 para chegar até o Taraguaia, tiveram dificuldade justamente nesse plena safra. Se fôssemos esperar o governo do estado, pode ter certeza que ia ficar mais um ano ali essa ponte, porque está construindo uma rodovia, tem que ter uma ponte de concreto, e o governo do estado nem licença ambiental ainda tem. Isso o próprio secretário da CINFRA falou para nós lá. A de concreto não tem como fazer. Teve um financiamento do banco aí, tem verba, tem várias pontes sendo licitadas, mas a da MT-100, do Ribeirão Claro, não tem como licitar porque não tem projeto ambiental, licenciamento ambiental. Nem deu entrada. Então, a gente vê o abandono que o governo do estado deixou. E a prefeitura municipal, o prefeito Gustavo Mello, numa reunião que tivemos no ano passado, ele falou que estava deixando de reserva um dinheiro do FETAB para esta finalidade. Sabe que o período chuvoso tem a dificuldade, tem que ter uma reserva, um caixa para solucionar os problemas. Diz-se que o governo do estado vai fazer esse repasse. Eu duvido muito, porque ali, pelo andamento, acredito que daqui a um ano ou dois anos, deva sair uma de concreto, vai desmanchar aquela, o governo do estado dificilmente vai pagar uma coisa que foi um paliativo ali, provisório. Mas é lamentável o governo do estado deixar nós nessa situação. E o presidente chegou a citar a respeito dos veículos apreendidos ali na próxima delegacia, próximo ao presídio. O Conselho de Segurança consegue, esteve reunido com o diretor do presídio, o Djalma, e ele nos reclamou daqueles veículos porque ele fica próximo do muro e o pessoal esconde ali e joga objetos, joga pertences, celulares, droga por cima do muro para os presos que se encontram lá dentro. E sem contar que estamos no período chuvoso, aqueles veículos ali estão servindo para criadouro de mosquito da dengue. Está uma calamidade aquilo ali. A polícia civil não tem pátio. O DETRAN, infelizmente, não assume a responsabilidade, o veículo apreendido, não pode receber. É aquilo que eu acabei de falar, o governo do estado deixando a desejar aos nossos órgãos públicos. Então a gente pede que tome providência o mais urgente possível, atendendo o requerimento, a indicação do nosso vereador Deusdete aí, para que possa sanar esses problemas desses veículos apreendidos. E eu quero pedir para o nosso secretário de Agricultura, que responde pela pasta do Meio Ambiente, e hoje no Meio Ambiente temos um conhecedor da causa, trabalhando, ajudando, o Zé Carlos, e o secretário de Obra e Infraestrutura, Milton Lima, o prefeito Gustavo Melo, e a secretaria de Tributos, que é o pessoal da fiscalização, trabalha no Tributos. A prefeitura está em situação difícil? Está. Mas ela não precisa ficar tirando aquele entulho, uma pessoa que tem construção, tem condições de construir uma boa casa, está jogando entulho na calçada, na rua, é só notificar e dar o prazo. O Ministério Público está aí para apoiar. Não precisa ficar tirando, não. E quero deixar bem claro, presidente, eu tive uma empresa de caçamba, de entulho, de remoção, hoje eu não tenho mais. Desde que assumi essa casa, já não tenho mais essa empresa. Então, o nosso secretário, João Dias, da Agricultura, você tem pessoas competentes lá, o Zé Carlos é eficiente, está sempre pronto a atender, o pessoal do Tributo, fiscalização, o nosso secretário de Administração que responde pelo Tributo, coloca o pessoal na rua, notificar. Enquanto não multar esses terrenos baldios, cheios de mato, cheios de bicho, a nossa cidade não vai mudar. Não tem que estar aqui ficando de mãozinha, dando tapinha nas costas, não. Tem que chegar e notificar, e pôr o nosso município para andar. Vamos pensar para frente. É lamentável a situação que a gente chega, no nosso município. Mas eu vi ali na ponte do... na entrada da Coab, está lá, para todos ver, só não sei se tirou hoje, mas no final de semana passei por lá, os entulhos na beira do rio Boiadeiro, que está desaguando no rio Araguaia. E que dali é um absurdo, isso não pode existir. É lamentável a nossa autoridade ficar fazendo a vista grossa por uma coisa que não podemos aceitar. Nunca aceitei, sempre fui crítico, sempre comentei, e vou comentar. Estou aqui para defender o que é de melhor para a cidade. Ah, não é porque é conhecida, porque é amigo, porque... Não. A lei é para todos. O prefeito tem que cobrar, tomar providência, né? ter atitude nessa situação, senão a nossa cidade nunca vai permanecer limpa. Eu lamentava isso, mas, infelizmente, me desculpa, é um desabafo que a gente tem que falar, porque vai indo, vai indo, a gente não aguenta mais. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Uma boa noite. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.